Oi, tudo bem? Eu sou o Brian, tudo bem com você? Ah, ótimo! Então, você vê que já fez o cadastro lá Tá bom, beleza? Porque a gente trouxe o novo aqui cabeleireiro, cabeleireiro Brian, beleza? E eu cortar o cabelo e tirar as pontinhas com pente Tá bom, tá bom, pode vir aqui, pode vir Deixa eu mandar o trânsito, tá bom? Eu vou só aqui fazer um negócio aqui no pente, tá bom? Pra deixar o pente melhor pra não machucar o seu cabelo pra machucar o seu cabelo, tá bom? Então, eu vou começar aqui já de pentear, já vou começar a cortar os seus cabelos, beleza? Aqui, essa daqui é a tesoura Pode começar? Tá bom, hein? Tá ficando muito bonita, deixa eu ver aqui Ó Tá muito bonita, gente Tá muito bonita, beleza? E agora eu vou tirar as pontas, tá bom? Ó Ó Tá muito bonita Ó Tá muito bonita Então, agora eu vou fazer tirar a franchinha, tá bom? Vou tirar aqui só a franchinha Deixa eu arruma Deixa eu arruma Eu vou tirar aqui a franchinha da frente, tá bom? Ó Ó Ó Ficou muito legal Ficou muito bonito Então, vamos passar um creminho no cabelo Um creminho, tá bom? Vou pegar aqui agora Aqui o creminho, tá bom? Ó Ó O creminho pra passar no seu cabelo Vai ficar muito bonita, beleza? Vai ficar bonita a pampa Ó Vou pegar aqui o creminho, tá bom? Ó Ó Ó Tá muito bonita A cor da casa Vou pegar aqui o creminho, tá bom? Ó Ó Já peguei aqui o creminho, agora vou passar no seu cabelo Suca Agora eu vou tampar aqui Agora vamos dar uma paradinha, tá bom? Porque eu não conseguia parar certo a franja. Agora sim. Agora eu vou dar um penteado pra trás, assim, pra tirar o creme, tá bom? Ó, tá bonita, agora, já fez tudo, você tava falando que tava com alguma coisa no ouvido. Ah, você tava com uma ceradora no ouvido. Aqui também a gente faz isso, aqui a cabeceira era, aqui é tudo. Aí também tirou aqui, ó, eu já peguei aqui já, ó. Agora a caixinha do cotonete, tá bom? Aqui a gente faz tudo, tem que tirar a cerinha. Você está com uma cerinha dura no ouvido. Quando a sua mãe, ela vai tentar tirar ela e ela não tá, você chora. Tá bom. Eu vou só aqui... Vou só aqui a cerinha, aqui. Pra fazer. Aqui, ó. A caixinha do cotonete já está aqui. Ó, então, já peguei, vou pegar aqui o cotonete. Ó, uma chique, fazer a limpezinha. Pode virar. Ó, pode, pode já fazer. Tá bom. Ó, eu consegui tirar uma cera bem dura mesmo. Uma cera tá... Essa cera, ela tá molinha. Você vai ter que ir no hospital. Pra fazer o tratamento, pra ele ver o que que tem dentro do seu ouvido, tá bom? Vamos continuar nesse meio ouvido, né? Esse eu fiz ao seu esquerdo. Esse eu fiz ao seu esquerdo. É o que tá tendo mais ou menos, não sei, outro, tá bom? É esse que tem muita cera. Ah, tá, 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 tá bom. Então, vamos continuar. Ó, eu consegui tirar a maceradora. Agora sim, eu consegui tirar a maceradora aqui, ó. Eu vou ter que ir, eu vou ter que ir fazer uma foto. Manda a barra enfermeira pra lá vir, tá bom? Pode virar a barra, enfim, agora a sua orelha de lente, tá bom? Posso ver aqui. Ah, tá limpo, mas eu vou só limpar só por fora, tá bom? Eu vou limpar só com um sol, tá bom? Porque ela tá muito suja, tá bom? Tá bom, tá tudo bom? Então, você vai pro quê? Pra uma festa? Quer passar um perfuminho? A gente passa um perfuminho em você. Tá bom? Pega aqui o perfuminho, tá bom? Me espera agora, pega aqui o perfuminho. Ó, pega aqui o perfuminho. Posso passar já? Ó, ó, tá cheirosa. Tá cheirosa, ó. Esse perfume aqui, né? Que fez um bom mesmo, tá bom? Eu vou dar só o último toque final pra você, beleza? Pode ser, tá bom? Ó, tá tudo ótimo. Pode arrasar, beleza? Foi o meu dinheiro. Obrigada. Já fez que a festa já pode vir sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.